Vai começar a putaria, e aí safada, MC Rick, Wesley Gonzaga Ela nunca deu condição, tô cheio de ódio na tarada Se ela brotar na minha base, vou acabar com a desgraçada Então me fala, conversa com Wesley Gonzaga Tu quer leite nessa bunda, tu quer leite na sua casa E não me fala, conversa com Wesley Gonzaga Tu quer leite nessa bunda, tu quer leite na sua casa Me fala princesa, o que tu quer comigo, o que que cê deseja? Quer tomar coça de pinto? Me fala princesa, o que tu quer comigo, o que que cê deseja? Quer tomar coça de pinto? Me fala princesa, o que tu quer comigo, o que que cê deseja? Quer tomar coça de pinto? Ai que linda, ela vai tomar coça de pinto Ai que linda, ela vai tomar, vai tomar, vai tomar Cuidado com ela, menina terrível Mulher casada no porde, mata igual coronavírus Cuidado com ela, menina terrível Mulher casada no porde, mata igual coronavírus Cuidado com ela, menina terrível Mulher casada no porde, mata igual coronavírus Tô com ele, DJ Wesley Gonzaga Chapada Murilo Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito